Então E vagabundo quer status Quer fama, sedução Vagabundo quer as filhas Com medo na sua mão O que é que é proibido? Quer dinheiro Por gráfico, propina Busque 1.40 Que garanta aquele vivo Vagabundo quer a glória A morte do inimigo E vagabundo quer fama Quer ser reconhecido Pelas milhas da queda O que é que é proibido? Mas os vagabundo quer Os vagabundo quer O que é que é proibido? Mas os vagabundo quer Os vagabundo quer O que é que é proibido? Os vagabundo quer É nóis Os vagabundo quer O que é que é proibido? Mas os vagabundo quer Se encontra onde? Os vagabundo quer E se encontra nas esquinas Na mão doce da louca Dizem quem usa ela a tornecer até a boca É branca e tem cheiro, mas não tem nada no escuro Quem usa uma vez tá procurando o tubo Ela te bateu, uma briga de bacana Na batida grana, bateu o vento e na brilhana Aquele que tem nervoso, vem com calma Não tem, algo se bota em todo o que é Não tem, o que é que é proibido então Como é que é, Taguá? Dizem O que é que é proibido então Diz O que é que é proibido Diz É nós O que é que é proibido então Diz É nós O que é que é proibido então Rapaziada da cenoura, tá é O que é que é proibido então Que é que é proibido então Pesso Samamba É todas as quebradas é nós, é aí Tá ligado? Esmão que descontou, pode botar Marquinhos Diz O negócio é o seguinte, é gente Vocês estão de parabéns, tá ligado aí Aniversário de Itaguá É nós aí R.A.V. G. Marquinhos E a gente tem CD pra galera O que é CD do IA Vem aí Pode jogar pra galera o CD do grupo aí, tá ligado E em breve aí um novo CD Pra rapaziada aí, tá ligado E a gente tá jogando aí Isso aí é uma demo aí Do que vai vir aí, tá ligado E é nós É isso aí, tá ligado E tipo assim Essa música aqui Tem história aqui na Smurf Disco Clube Junto com o DJ Marquinhos Que é com essas aqui, ó Bota pra pular A grave bomba Diz aí Treme Agora alemão Diz Eu não tô ouvindo Como é que é? Bota pra pular Treme Esse é o som Smurf Disco Clube É nós Vem aí Bota pra pular A grave bomba Trem no chão Treme 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 Agora alemão Chegou a sua vez Então Não chorem Não Não chorem Bota pra pular A grave bomba Treme no chão Treme 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 Agora alemão Chegou a sua vez Quem sabe canta Não chore Não chore Não chore A joelha pede ajuda Smurf Disco Clube Tem um grave Que derruba Tem um som que estremece Os malandro Entra no clima Sem treta Se diverte Botando pra pular Derrubando o salão Chegou a sua vez Alemão Não chore Nas pica Nas pica que tem um tom Tem domínio Todo o peso De Itago Olha aí Tocino 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 Apaga a cena De quinta a sexta-feira Estava no domingo A casa é sempre cheia E todo mundo Quer ouvir Botas grave Pra bater Smurf Descobrote Faz um baile Tremer Outra pra pular A grave bomba Treme no chão Treme 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 Agora alemão Chegou a sua vez Não chore Não chore Volta pra pular A grave bomba Treme 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 Agora alemão Chegou a sua vez Não chore Não chore Rapaziada de Itagua Diga Rol Rapaziada de Itagua Diga Rol Diga Rol Diga Rol Rol É isso aí Lissa acostuma Mas não chora Bebe leite Vai dormir Sede Os graves As caixas Tudo vai explodir Gave bomba Enlouquece Os maluco Tá ligado E aí A sombra Entra no clima Tomando pirina De rapaziada Se encontra De todas as cidades Hoje a noite Tá normal DJ Maquinhos Não comode Aê Jogando pra quebrar Quando o topo Os dan da pira Abertura da cruel Jogos grave Que delira O cenário Tá formado Grave Então batei no chão Aê Essa é Smokes Respeita Respeita Aê Diz aí Satisfação Tá ligado É reaventro Alemão Chegou a sua vez Diz Não Não Então Volta pra pular Grave bomba Treme no chão Treme 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 Alemão Chegou a sua vez Então Não 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 É isso aí Satisfação total Tá ligado R.A.B. É a próxima É mais uma que fez História aqui na Slope Descoblube E quem sabe essa aqui?